Música 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 O amor do papai? Você é louco ele Que o que é o papai? Mas eu ainda sou Anthony Música Três meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas eu vou me desesperar. Se eu fui numa casa e não tivesse falha, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade, a paz me inimiga, mas eu não quero ser feliz. Viva um pouco, seu corpo, me deixa na frente, eu vou te acertar. Minha tempestade, se for a dependência, eu vou te acertar. Ainda não me sento, nem me sonho a viver. Na hora que eu tenho, eu vou te acertar. Fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Quatro meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. Tá vijando? Quatro meses tempo, eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No sétimo, eu já tenho lencinhos com o meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. O choro, meu nenêzinho, que até assim, tristinha, eu já sei. Me enxou, me enxou, me enxou. Agora tá tarde. Quietinho, meu nenêzinho. Não dá um netinho, não dá um netinho. Ah, não. Olha o papai aqui. Papai, mamãe. Não dá um netinho. E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Todo medo se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Um século choro E fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Tchau 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 Tchau